Hoje eu vou estar fazendo um arranjo, onde eu vou usar a cor rosa. E, porém, este aqui eu vou fazer algumas misturas. Vão ser as dálias, o lírio holandês, as camélias e as hortências. Vou fazer uma mistura. Vai ser um arranjo grande. Você pode usar para uma festa ou você pode usar para o centro de mesa. Por que centro de mesa? Porque eu vou fazer ele redondo. Então, quando faz redondo, você pode colocar em qualquer lugar. O meu nome é Eleni Noe e eu sou da empresa Natura e Flores. E todas essas mercadorias você vai encontrar no site da Natura e Flores. E vamos lá que eu vou te ensinar passo a passo a montar esse arranjo. Muitas pessoas me perguntam, ai, eu acho que eu não tenho dom para fazer arranjo. Olha, o dom vai depender de vocês. Se você gosta, você acha bonita as flores? Você gosta? Você fala, mas eu não gosto artificial, gosto natural. Não importa. Ah, o estilo de montar é a mesma coisa. Com a diferença que com artificial você pode dobrar o galho. Com o natural você não pode. Do jeito que ele está, você vai ter que montar. Mas as técnicas são as mesmas. O que eu vou estar fazendo? Vou colocar essa cor creme. E por que eu coloco o creme? E eu não coloco somente a cor rosa. Porque o rosa sozinho, ele vai ficar muito forte. Então eu gosto de fazer misturas para que ele não fique muito pesado o arranjo. E olha, como ele está, vai ser um arranjo do meio, do placento de mesa. Eu vou colocar as flores distribuindo de todos os lados. Agora, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e você não conhecia, não está inscrito. Então eu vou pedir para você, vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal. E não esquece, ativa o sininho e manda mensagem. Eu amo quando alguém me escreve assim. Ai, Lene, acabei de me inscrever. Olha, é um presente que você me dá. E eu fico super feliz, porque quem trabalha com vídeos, o que é importante é exatamente isso. É você estar recebendo o apoio das pessoas que estão assistindo. E o apoio de vocês é muito importante. Olha, eu coloquei no centro este maior, porque eu quero virar ele. Vai ser um buquê só dos quatro cantos. Agora, uma coisa. Este arranjo, eu chamo que é de laboratório. Ele não é para você fazer e entregar para um cliente. É para você fazer para treino. Então, se você fala, mas, Lene, não ficou bonito assim? Realmente, não fica bonito. Mas no final deste vídeo, eu vou deixar um vídeo onde eu ensino como você pode forrar o vaso de vidro. Então, fica até o final que você vai ter esse presente. Inclusive, vai ter informações sobre o curso que eu dou de arranjos de sucesso, que é um curso online. Olha, vai mesclando as cores para dar uma quebradinha nesse rosa. Este daqui, você viu, eu não estou colocando galhos, buquês verdes. Eu estou colocando somente flores, porque eu acho que vai ficar mais delicado, mais leve. Tem pessoas que me falam, eu não tenho dom. E eu te falo uma coisa, o dom, não é que se eu falar, eu vou ter um dom, nasci e agora vou mexer com arranjo. Se você gosta de trabalhos manuais, se você gosta de flores, você tem tudo para que você possa estar, inclusive, fazendo um curso, vendendo, fazendo disso uma profissão. Quem não gosta, né, de trabalhar com coisas bonitas? Você viu só como ficou o lírio? Eu coloquei ele aqui no centro, aí você procura espaços vazios e você vai colocando. Eu tenho aqui umas hortências, e as hortências são, na verdade, para você colocar em espaços vazios. E olha só o tom, tudo tem que combinar. Eu coloquei o bege, porque se eu precisar de um espaço, aqui, ó, eu coloco o bege, ele dá um toquezinho super especial. E esse aqui eu vou colocar o creme, para ele realmente dar um realce. Você viu esse lírio, como ficou bonito? Olha, eu amo fazer arranjos grandes. Eu não me realizo. Eu prefiro mais do que arranjos pequenos. É gostoso ver o efeito final que esses arranjos você vai ter. Você viu como foi fácil? Você, misturando produtos bonitos, você acaba tendo um resultado que você vai amar. E aí você vê, esses galhos estão correndo para cá, assim, sabe, para frente. Estão com movimento, isso que é importante. E está pronto o meu arranjo. Você viu como foi super prático? Ele vai se criando sozinho, você misturando coisas bonitas, formatos diferentes, como eu fiz vários formatos, ele vai se formando. Eu espero que tenha gostado dessas dicas. Não esquece, manda o seu recado, que é eu mesmo que vou estar te respondendo. Foi muito bom estar com você, um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.